Então é isso, sábado a lua permanece na constelação de leão, não vamos ter outras movimentações aí tão importantes quanto a movimentação da lua, tá? Na constelação de leão. Então você pode aí aplicar as mesmas indicações, então que você pode fazer o plantio das suas frutíferas, as podas das suas frutíferas, tá? Pode fazer a colheita também, mas somente o necessário, tá? Porque esse seu fruto... Colheita é só se for de grão, né? Isso, grão que você queira que fique seco, né? Porque é justamente isso, senão você vai ter um fruto aí que quase não tem sumo, sabe? Quando você pega aquele limão que espreme e não sai nada, não sai caldo. Então realmente você vai ter... Então colher somente o necessário, tá? Aí no sábado, mas é o melhor dia aí pra colheita de frutos. Exatamente. E lembrando, pessoal, que por exemplo, esse exemplo que a Paulinha trouxe aqui, você espreme o limão e não tem caldo, tá? São vários aspectos, tá? Tem tanto o aspecto do ritmo como também o aspecto de manejo que você trouxe ao longo do ciclo do limão, tá? Então não adianta você não manejar o limão, não cuidar do limão e achar que só porque a lua cheia ele vai ter caldo, certo? Então são trabalhar o ritmo, a técnica, a estratégia e o consórcio da abundância. O segredo para produzir 15 vezes mais na mesma área, a gente vai trazer de forma detalhada e estruturada como que você pode estar aplicando o fundamento RTC, tá? Entender o consórcio da abundância pra que você possa aplicar e ter resultado. Não é só plantar no ritmo certo, tá? Ah, eu plantei e o Paulinha falou que a tal dia é melhor pra poder plantar. Joguei a semente lá de qualquer jeito, não apliquei, não fiz a aplicação da técnica correta, não fiz o consórcio da abundância e achar que só aquilo vai resolver seu problema. Não vai, não vai, tá? Ah, o JK falou e a Paulinha falou que se eu plantar na quinta-feira minhas hortaliças folhosas, eu vou produzir hortaliças na chuva. Se você só plantar nesse dia, não aplicar a técnica adequada, não ter uma estratégia de comercial e não fazer o consórcio da abundância, você não vai plantar, você não vai colher hortaliças na chuva. Você precisa trabalhar o fundamento RTC, tá? É o tripé, pessoal. Certo? Então o tripé não fica... Uma coisa só não sustenta. Exatamente, o tripé não fica em pé só com a perna, né? Ele precisa ter as três pernas pra poder ficar em pé. Então sem aplicar as três pernas, você não vai produzir a abundância, você não vai produzir hortaliças na chuva, tá? Pra produzir na chuva, pra produzir a abundância, produzir 15 vezes mais na mesma área, tem que aplicar o fundamento RTC. E hoje na super aula, o segredo para produzir 15 vezes mais, nós vamos explicar de forma detalhada pra você poder aprender. Perfeito, é isso aí. Então não perca, já ativa o seu despertador, hein? 19 e 19 hoje, o segredo será revelado. É isso aí. É isso aí. Então... A Romilda que falou, JK, que toda abundância está se expandindo pelo mundo, a abundância gera abundância pelo planeta. Parabéns pelo trabalho, feito com muita propriedade, colocando muito amor. Gratidão, gratidão. Beijo, minha sogrinha linda. Vera Lúcia, a paz. Paula, a semente, as sementes da cebolinha e do dia de ervas e do dia de folhosas, também é o mesmo dia? Tipo, colocar a semente para germinar? É, eu não entendi muito bem. Ela está perguntando se a semente, se ela for semear a cebolinha, é dia de ervas ou dia de folha? Ah, sim, sim. Então, pode ser direcionado no dia de ervas, se você quer que ela tenha uma qualidade para... De olhação maior. Exatamente. Então, ali, as suas propriedades de cheiro mais intenso. Exatamente, de aroma mais intenso. O sabor mais intenso. Então, o melhor é no dia de ervas medicinais. Dia de flores. E ervas medicinais. Exatamente. Agora, se você quer dar um impulso maior para o volume de produção, para o volume de folhas, aí você semeia no dia de folha. Tá? Então, são focos diferentes que a gente vai estar dando. Então, um foco na qualidade ali, no sabor, na textura, no aroma, você vai fazer no dia de flor. Se você quer dar um foco no volume, aí você faz no dia de folha. Então, são diferentes estratégias. E não é só na parte de germinar, não é só na parte de fazer a semeadura, mas todos os pontos também. Todos os aspectos, quando a gente faz nesse momento, num momento adequado, a gente vai estar impulsionando e fortalecendo essa informação que a gente busca da planta. Então, é uma informação de crescimento, é uma informação para crescer folha, é uma informação para poder trazer melhores flores, frutos mais saborosos. Então, eu vou trabalhando também, não só o plantio, mas como manejo, como a poda, como a adubação, como a colheita, sempre nos melhores ritmos. Sempre nos melhores ritmos. Então, faz total diferença você ir trazendo essas informações com os ritmos mais adequados em cada uma das etapas da cultura. E esse esse é apenas um recorte do semanastro que ocorre todos os domingos, ao vivo, no Domingo Especial da Agricultura DA, abundância às 8 e 8 da manhã. Já aproveite, deixe o seu joinha e compartilhe.